E olha o cheiro que tem aqui, cara. Olha o cheiro, é o cheiro das festas. Sim, se chama coeno. Isso aí não tá, não é? André, vamos fazer o seguinte, cara. Existe essa luz aqui fora? Certo. A gente precisa tirar assim, ó. Certo? Tá. E eu vou tentar algo aqui, ok? Vamos pegar a luz? Sim, vamos deixar aqui no escuro. Ó, pessoal, vou mostrar que eles estão aqui no escuro, ó. Certo? Tá, o que que tu quer fazer? Eu peço que algo que esteja aqui próximo da gente entre em comunicação nesse momento. Se comunique. Opa. Escuta. Não, não, não. Foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. É maluco. Cara, olha isso, pessoal. É maluco. A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi? Tem barulho? Deixa o pessoal entrar aqui e entrar, vamo lá. Peço licença aqui do local. Opa, 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 opa. Olha ali, olha ali. Cara, eu falo pra você, André, é obscuro, olha essas marcas na parede. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. André, aquela vaca tava aqui dentro aquela vez, cara. Foi obscuro aí. Essa porta já tá enfiada, como ela fechou isso? A nossa presença. Passou algo ali? Será que foi a luz de vocês que me deu reflexo aqui? Ouvi algo passando aqui? Essa porta não é melhor, tá sem caída. Sim. Aqui é um lugar que eu nunca consegui entrar, tá? Aqui, ó. Eu nunca consegui entrar. Eu acho que essa é uma saída aí, Ulisses. Não, não, é um quarto que tem ali. Eu nunca consegui entrar, cara. Opa, essa lanterra tá riluzinho. Preciso inverter. Mas aí, vamo descer lá? Vamo descer, conseguiu também. Ah, eu acho que foi eu de dia, cara. Sério? Então pode ser uma mariposa. Ah, não, é um passarinho. Ah, é curiango, cara. A gente vai aproximar e ele vai voar, hein? É um curiango? É. Olha lá, ó. Tá vendo que é um passarinho? Ó. Eu acredito que seja um curiango. É ele mesmo. Ó que bacana esse pássaro aqui, André, ó. Ele se camufla nos negócios aqui. Esse aqui ele tá dormindo aí, ó. É um curiango, ó. Ó que bacana. Olha só. Ó, ele vai deixar chegar perto. Quer ver, ó? Calma, calma. Calma. Ele deixa chegar perto. Ele vai voar. Ele não tá ferido em nada. Olha isso, cara. Que bacana. Já é. É, curiango. Vamos lá. Você tem que ficar esperto nesses negócios assim, ó. Cobra adora se esconder nesses lugares, viu? É, obscuro. Ó, pra vocês verem, ó. Podem ver que a porta ali do fundo é fechada. Tá vendo, ó. Olha lá, ó. Eu nunca consegui entrar nesse pedaço aqui, ó. Tá vendo ali que é fechado? É. Vamos lá, então. Pessoal. Pessoal, tô um pouco ansioso porque eu nunca cheguei naquela parte lá. Que é, que é onde existe ali o... Oi? Não, olha esse cenário aqui, cara. Assim? É, como eu disse, isso é obscuro. Obscuro? E a hora que você chegar ali no meio, olha ali pra baixo, ó. Que é onde eu prometi pro pessoal descer aqui em linha reta. Até onde? Eu não sei. Eu não sei o que pode ter sido isso, cara. Talvez. É. Vamos aqui, ó. Vamos. Eu vou descer aqui qualquer dia, André, ó. Pegar em linha e descer aqui, ó. Olha aí. Vamos lá. Cuidado com o arame aqui, ó. Cuidado aí, tá? Arame esparpado aqui. É verdade, a gente vai primeiro lá no túmulo, né? Então é por aqui, ó. É. Isso, você ajuda a iluminar pra frente assim, tá? É grande assim, fica escuro. Verdade, por isso que muitas vezes eu vou aqui no chão, ó. Nesses momentos, ó. Eu tenho vontade que o pessoal também tenha uma visão disso aqui, mas fica muito escuro pra eles, ó. Entendeu? Então eu acabo carregando aqui, ó. Se não... Olha só. Olha só. Olha só. Cara, sei louco. Ela corrigiu bastante. Ela devia ter trazido a 11, porque a 11 ia ficar assim também. Mas ela tá ocupando muita capacidade no computador, como eu disse a vocês aí. Olha, cuidado com o buraco assim, torcer o joelho, cara. Você viu? Ali pra baixo. Pessoal tá acompanhando aí, tá? Ali é que tem as casas ao lado. E tem as casas ao lado. Sim. Pessoal, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, nós descobrimos no período da manhã, certo? Não estou falando só desse animal aqui, mas sim de uma lápide aqui no local, do antigo, muito antigo. Olha isso pessoal, eu nunca cheguei até essa parte aqui, certo? E sim o Jefinho que tinha visto quando nós filmamos ali naquele local, o Jefinho viu aqui, olha. Opa, 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 opa. Não tem nada escrito, não tem mapa aqui, não está escrito nada, mas ele está quebrado. Isso, ou eles jogarem, você pode ver, já nasceu até árvore aqui, então é uma coisa que deve ser tipo coisa de 50, 60 anos isso aí. Está aqui, olha, o que consegue ver tem aqui, está vendo? Licença, só vou mostrar. Perfeito, olha aí, Eurício, está aqui o concreto aqui, olha. Sim, existe sim. Cara, mas é uma criança, velho. Sério? É pequeno. É pequeno. Aqui, olha. É criança. É uma criança, velho. É uma criança, velho. Não é possível. Tô falando, olha aqui, ali ó. Termina aqui ó. Olha, está aqui ó. Tá aqui ó, olha ó, olha. É criança? Isso foi a casa, talvez por ser antigo, talvez quebrou. Não, não, não. Está aqui, bem feitinho. Termina aqui, olha. É uma criança, velho. Enterraram uma criança aqui, cara. Então, além daquele senhor lá em cima, lá, cara, enterraram uma criança aqui. Tem uma criança enterrada aqui, velho. É um túmulo pequenininho. Aqui não pode ser. Aqui não sei. Aqui não é, né? Eu não sei, cara. Se esse morundum aí... Você viu algo? Eu ouvi uma voz, parece que era para lá. É? Eu ouvi uma voz. Eu não imaginava, cara. É sério. É até meio chocante, né? É, né? É de criança, cara. Criança é sempre ruim, né, velho? Ah... Mas já estava vindo alguma coisa para lá. Eu ouvi uma voz, né? Se parecia assim, não é, sabe? Ué, parece que... Aquela casa de madeira lá. Olha isso, André! Cara, olha isso, pessoal. Vamos olhar para lá, cara. O que é isso, cara? Cara, impressionante, cara. O que é isso? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. E sumiu ali, ó. Sumiu, cara. Vamos lá, vamos lá, claro. Vamos lá, vamos lá. E eu falo para vocês que as árvores são sempre secas, assim, André. E o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui também, ó? Olha que os negócios estranhos que tem aqui, cara. Eu vi aqui, ó. Eu vi mais ou menos aqui, ó. Foi aqui que eu vi, André. Eu vi passando aqui, ó. Não, não tem nada, cara. Será que ela seguiu para cá, André? E parece até um caminho mesmo que vai para lá, cara. Eu nunca desci ali. E ouvi que havia casa aqui também, André. Olha isso, ó. Tem só as meninas aqui na casa. Cara, que loucura. Tu gravou isso? Olha isso, essa menina. Eu não, eu, eu, você acredita que eu não olhei para a câmera, cara? Eu fiquei olhando, eu fiquei impressionado com o que eu vi. Cara, olha isso, velho. Estava aqui nessas meninas, velho. Ela desceu para ver a mão ali. Menina. O André está tentando entrar em comunicação da forma dele aqui, pessoal. Certo? Para ver se tem uma resposta. O André, o André, dá uma olhada lá, cara. Será que eu estou vendo coisa? Olha lá, cara. Olha lá, cara. Aonde? Olha na lápide, cara. Olha lá, velho. Olha isso, olha isso, cara. Olha isso. Rapaz, do céu, não é possível? Olha lá, velho. O André, o André, dá uma olhada lá, cara. Será que eu estou vendo coisa? Olha lá, cara. Olha lá, cara. Aonde? Olha na lápide, cara. Olha lá, velho. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Rapaz, do céu, não é possível? Opa, 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 opa. Cara, eu não estou vendo mais nada para lá. Olha lá. Não tem mais nada, cara. Vocês escutaram o barulho aqui? Cara, eu estou arrepiado, mano. Eu vou fazer o seguinte, André, me acompanha aqui, me acompanha vocês, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez, certo? Eu vou estar deixando a lanterna aqui, a gente entra no local e espera que isso entre em comunicação de novo com a gente ou que venha fazer igual fez da outra vez, certo? Então a gente vai estar seguindo aqui agora. Olha só um detalhe, você percebeu que ela apareceu sentada na lápide do túnel, velho? Eu vi um troço branco, mas eu não consegui entender. Eu acredito que essa câmera sua que deve ter uma quadra, pegou legal. Essa aqui fica escura. Não, eu vi, eu vi, vocês viram? Ela estava sentada na lápide, você estava sentado lá. Ficou muito, eu consegui ver certinho aqui pela tela da câmera, velho. E sumiu, velho. Vamos lá, eu vou deixar essa lanterna aqui, tá? Tá. Vamos lá pra dentro. Tá frio aqui, né, Adel? Fumaça que sai, cara. É um barulho dessa câmera. É obscuro, sem dúvida. E tem aquela outra. Bom, Adel, eu deixei aqui, ó, pra você ver, certo? Vamos cair lá pra dentro. Aí, pessoal, eu deixei a lanterna ali, ok? E é obscuro aqui, ó. O pessoal tá acompanhando aí, ok? Sim, parece, né? Parece, cara. Agora a gente vai pra onde, Ulisses? Vamos entrar. Vamos entrar, porque do jeito que tá tendo essa comunicação aí... Sim. Entramos aqui também. Tem uma vaca morta aí. Não, a vaca morta é essa aqui, ó. Essa aqui? Sim. Essa aqui nós entramos também. A gente saiu por lá, ó? Foi, foi pro lado de lá. Sabe onde tem o jarro lá? Você pegou na mão? É. É. Eu me sinto cada pouco me servindo por muita coisa aqui, velho. Imagina quantas pessoas moraram nesse local aqui, cara. Quantas famílias. E o que talvez passaram aqui, né? Passaram por aqui. O túmulo fica logo, ó lá. A lápide lá. Ó, André. Tem como você pôr o zoom da câmera, da lanterna lá, ó? Ó lá, ó. É que essa aqui, acho que não acredito, não chega lá. Ó lá, olha aí esse, pessoal. Foi ali que foi visto ali também, cara. Impressionante. Pela primeira vez aqui no canal. E junto com a equipe aqui, o do André, ó. Vamos lá, gente. Aconteceu algo aí? Ó. O que que foi isso? É um cachorro, mas é longe, né? Sim. Mas é estranho do mesmo jeito. Hã? Quebrando o gado, hein? Olha aí, ó. Opa, tá pra cá, tá pra cá. Escuta, escuta, escuta. Tem algo ao nosso redor, cara. Vocês têm noção que tem algo que tá rodeando a gente? É por isso que eu digo, porque eu me sinto observado de quanta coisa, cara. Coxa. Passarinho cantando à noite, né? Coruja, cara. É coisa, velho. Tem uma coisa, velho. Tem uma coisa, olha essa área, porque é. Aquele vídeo de árvore grudou lá, parei aí, velho. Vamos cair pra dentro, André? E algo estourou aqui, hein? Foi aqui? Ah, foi aqui que... Foi aqui que estourou, velho. Alguma coisa bateu forte aqui, velho. Eu peço licença aqui do local. Aqui que deu estourou quando eu tive a aparição, né? É verdade. Não deu estourou, senhor. Sim. Porque ele conhece o local. Existe algo aqui próximo da gente? Ué, que susto, cara. Acho que eu tinha visto o negócio ali, cara. Tirado de frente com o bicho, cara. É. Nossa, olha o tamanho desse morcego comendo um rato, cara. Se liga aqui, André. Corre, corre, corre. Olha isso, ele comendo um rato, cara. Você tá vendo o resto do rato na boca dele? E olha como que ele tá enorme de gordo, cara. Ele engoliu o rato inteiro, velho. Se liga nisso, cara. Olha o tamanho dele. Esse aí é... Ó, caiu um pedaço do rato, ó. Pô, você sabe que isso aí, cara? Essas aí são as raposas voadoras. Você já viu esse morcego? Isso é grande. Ó, raposa voadora. Você viu que ele não come só frutas. Não é rato. Ele tava comendo, né? Não é rato. Aquilo ali é... Tem até passarinho. Foi de pena de passarinho, cara. Aquilo lá é resto de rato, sim. Ele catou um rato. Isso aí é raposa voadora, cara. Você tem noção disso? Raposa voadora é bizarro, hein? É louco ou não é? Parece que ele tem um chifre. Parece que ele tem um chifre aqui, velho. Olha ele me olhando, olha ele me olhando. Ó, ó. Cara, tu tem... Você tem noção, cara, de raposa voadora? Caiu de novo. É enorme, cara. É o rapo. E ele se alimenta ali, hein? É um rato nojo, velho. Cara, que estranho essa parede aqui com esse furo, cara. Cara, é desse tamanho, nunca tinha visto ele, velho. Não, é enorme, cara. Raposa voadora. É louco, né? Cara, gigantesco. Vamos fazer o seguinte, vamos se afastar disso aqui, você pode ver que ele é carnívoro, cara. Não sei, velho, cara. Tá provado. Você viu o pedaço do rato caindo ali? Eu achei que você ia comer esse só fruta, cara. É, né? Olha ali, tem outro ali. Tem? Tem outro ali? Cara, olha o rato enorme ali, velho. É? Não, aqui é de raposa voadora, cara. Ele não é nervoso. Olha o tamanho. Ele é grande. Sim, é outra raposa, cara. Olha o Maurício. É outra raposa. Como assim raposa? Raposa voadora, cara. Não é você? Não, é. Olha a boca dele abrindo pra mim, ó. Olha, se liga nisso o tamanho, cara. É monstro, velho. Se ele me grudar... Se ele me grudar aqui, se ele... Olha aqui, chega aqui, André. Olha isso, ó. Cara, olha o cheiro que tem aqui, cara. Olha o cheiro, o cheiro das férias. Sim, se chama coeno. Isso aí não tá. O André, vamos fazer o seguinte, cara. Existe essa luz aqui fora? Certo. A gente precisa tirar assim, ó. Certo? E eu vou tentar algo aqui, ok? Vamos pegar a luz. Sim, vamos deixar aqui no escuro. Ó, pessoal, vou mostrar que vocês estão aqui no escuro, ó. Certo? Tá, o que que tu quer fazer? Eu peço que algo que esteja aqui próximo da gente entre em comunicação nesse momento. Se comunique. Opa. Escuta. Não, velho, cruz, olha isso, olha isso Cara, eu não peguei, aconteceu algo aqui, cara Cara, você pegou isso, André? Cara, você viu que eu tô tocando aqui? Você viu eu tocando, André? Cara, olha o jeito que eu tô arrepiado aqui, cara, olha isso Olha isso que eu tô arrepiando aqui, ó Você viu eu tocando ali? Você viu eu tocando, cara? Passou uma energia aqui no meu dedo, você pegou eu tocando? Eu esqueci, eu fiz isso Você pegou eu tocando, cara? Sai daí, velho Vamos, 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 vamos Você viu o negócio aqui ali, velho? Eu tô aqui, eu tô aqui, velho Eu tô ali na porta, velho Ô, Jota, corre lá então, pegar a lanterna, cara Dá uma, dá uma, dá uma É Pega Ô, Jota, vai sozinho, cara Vamos, vamos, eu quero colar lá, cara Pessoal tá indo na frente lá, tá? Cara, não tem mais nada aqui, velho Olha isso, ó Não tem nada aqui, velho Eu falo, pessoal, obscuro, cara Cara, tinha alguma coisa naquela porta? Não tinha um negócio que apareceu lá? Cara, eu vi isso É louco? Lógico que tinha, cara Eu fui de mão, eu fui assim, ó Pra tocar, cara Pra sentir Não tá gostando da nossa presença aqui, não A gente tá ali de dentro, velho Sim Vamos lá pra aquela casa lá, então, cara A forma que aconteceu ali com o acertou tudo no jefinho, cara Pegou nas minhas costas, velho Aqui, ó Pegou aqui, ó Ainda bem que tu tava de casaco, velho Ó, sabe que eu tô agora Sabe o que eu tô pensando aqui, André? Presta bem atenção Eu não vou falar Eu fiz um resgate aqui nesse local, pessoal Pra quem recorda Eu fiz um resgate Vocês lembram do resgate que eu fiz? De uma cabeça de uma boneca ali, ó Cara, eu fiz um resgate de uma cabeça de uma boneca Exatamente ali, ó Exatamente ali Então pode ser algo ligado aqui também, cara Desse túmulo aí que eu não sabia, hein Não tava ciente, cara Olha o que tá aparecendo aqui, velho Ficou muito claro, cara, velho Apareceu ela aí Só suma Ficou muito claro, cara, velho 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 E aí o Jefinho, cara, tá sentindo muita dor aí, cara? Não, não, pegou só aqui, cara, mas ainda bem com o casaco que protegiu, velho. Mas tem que ter medo de, de repente, algum gato do vídeo, cara, no portato. Cara, não é fácil, pessoal, eu falo pra vocês, eu já estive nesse lugar aí, ô, Jefinho. Piscuta, escuta, 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 escuta. Olha isso, André, dá uma olhada, dá uma olhada ali, André. Cara, isso me arrepia, velho. Dá uma olhada nisso, ó. Cola, André, cola, encosta aqui, cara. Cara, é verdade, cara, olha isso. Cara, então vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Corre, André, corre, 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 vai pra dentro, cara. É aqui, ó. É aqui, ó. Amém. Música Minha nossa, olha aquilo André, dá uma olhada. Cara, é de arrepiar ou não é? Olha isso. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. A porta tá mexendo, velho. Opa! Olha lá, olha isso. Opa! Caramba! 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 Eu falei André, você tá sentindo, cara? Vocês tá sentindo a energia do lugar, cara? E eu preciso mostrar pra vocês aqui, essa porta não abre, ó. Ó, tá vendo? Opa, 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 acho que eu vi algo aqui. Eu vi algo aqui, André. Cara, eu vi algo aqui, cara. Cara, você viu isso aqui, cara? Você mexeu, cara? Você mexeu, cara. Você escutou? Você escutou? Eu chutei barulho lá. Opa, tem algo lá de fora, velho. Escuta, escuta, escuta. Vai lá, André. Alguma coisa ali, velho. Alguma coisa ali. Pode ir vocês. Barulho, barulho, barulho. A porta fechou, velho. A porta fechou aqui, ó. Olha ali, ó. Arrastou a porta, velho. Olha isso! Cara, você é louco, cara. É melhor a gente se afastar, hein? Porque se começar a estourar isso aqui, ó. Dois lados, fechou, cara. Aqui, ó. Aqui tá perigoso, hein, cara. Cara, olha isso aqui, tá escurado, velho. Não sei daqui de baixo, cara. Repara nisso, ó. Olha isso, ó. O jeito que o pessoal sai, ó. Dá uma olhada, pessoal. Parece que a casa tá sendo enterrada, ó. Olha aqui, ó. Opa, opa, opa. Machucou aí, cara. Pegou o olho, hein? Pegou o olho, cara. Aqui, a ponta aqui, ó. Foi aqui, ó. Cara, tem que tomar muito cuidado aqui, rapaziada. Eu falo, ó. Dá pra olhar por cima da casa obscuro aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Cara, vamos lá pra cima, André. Vamos lá, cara. O pessoal tá se machucando tudo aqui. Pode acontecer algo pior, hein? É melhor a gente se afastar, cara. Entendeu? Aquela casa lá na frente, no início? Vamos, vamos lá. Por onde vai? Por onde é? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o caminho, ó. E aí, tá tudo bem com vocês aí? Fora isso que tá acontecendo? Cara, eu tô com um pouco de dor no meu estômago. Aquela dor que eu sinto quando tem coisa ruim. Vamos. Vamos pra cima. Vocês querem ir direto pra essa casa, velho. Vocês querem ir direto pra essa casa, velho. Vocês querem ir direto pra nossa casa, velho? Vamos, vamos, vamos. Vamo. Vocês querem dar um tempinho, velho? Ah, sim. Vamos, pessoal, nós estamos... O Jeffinho já está melhor já. Sim, foi feito um corte aqui da pessoal, porque o Jeffinho pediu um espaço aí, principalmente nessa área aqui, que está mais limpa. Certo, nós escutamos uns barulhos para cá também, bem forte. Ô, cuidado com esse arame aqui, ó. Cuidado com esse arame aqui, ó. Rapaz, pensei que tinha visto algo aqui do meu lado. O sentimento de algo, viu, cara? O sentimento de algo, viu, cara? O sentimento de algo, viu, cara? Hã? Opa! Escutei algo aqui, ó. Aqui, ó. Sim. 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 Essas casas ali, a gente entrou, não, né? Nenhuma delas. Nenhuma, né? Todas são bizarras. Nós vamos entrar dessa? Nós vamos entrar. Tá pronto, André? Tá pronto. Aguenta. Bora? Vamos lá, André. Porque isso aqui é obscuro, hein, cara? Cara, é sério, cara? Essa casa aqui eu já gravei tanta... Opa, 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 opa. Olha isso. Cara, impressionante, André. Vocês viram isso, cara? Hã? Vocês viram, cara? Cara, eu vou falar pra você. Olha o jeito que eu me arrepio, André. Dá uma olhada aqui, cara. Enruga, cara. Vamos, vamos, vamos cair pra dentro, cara. Vamos fazer o seguinte, deixa os meninos entrar, André. Eles estão ficando pra trás toda vez aqui. Então eu prefiro estar com visão neles, cara. Se acontecer algo, a gente sai, hein? Certo? Se tiver algo muito grave, a gente sai. Tá? Pelo que aconteceu com o Jefinho aqui, cara. Pegou só nas minhas costas. Não, mas, ó... Agora eu tô passando longe de janela, velho. Jefinho, eu vou falar, cara. Os vidros já voam até dentro do meu olho. Ficou marcado aqui uma vez, ó. Tem que voar fora, tem que passar fora da janela, cara. Pessoal, eu vou estar invertendo lanterna aqui. Vamos lá, André? Vamos cair pra dentro? Vai lá, André. Acompanha aí. Certo? Olha o cheiro. Olha o cheiro mesmo, cara. É forte. Opa! O que é isso? Opa, opa, opa. Também vi. Eu também vi. Eu também vi. Tem algo aqui próximo da gente que possa entrar... Está ali entrando em comunicação nesse momento? Impressionante, André. Cara, eu falo, cara. Tá maluco, velho. Que foi, que foi, que foi? Ah? Cara, foi impressionante, cara. Opa, 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 opa. Parece que eu vi algo aqui, ó. Parece que eu vi aqui, ó, velho. Cara, impressionante o que aconteceu. Você viu estourando o vidro ali, cara? Você é louco, ó. Opa, olha essa porta. Olha essa porta, André. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, vocês estão vendo isso? Cara, isso me arrepia, André. Dá uma olhada, cara. O jeito que fica, ó. Olha isso, André. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que é isso? Não, o que é isso? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Que isso do céu, velho? Cara, eu tô esgotado, cara. Eu tô esgotado. Eu vou sair daqui, velho. A gente vai estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? A gente vai estar finalizando o vídeo pelas coisas que estão acontecendo. Eu vou parar o vídeo aqui, cara. Eu vou parar de gravar aqui. Nós estamos finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí. Até a próxima com mais um. Escuta. Olha isso. E faz barulho aí, né? Olha, é fechado. Opa. É isso, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco? Me em Biaso? É? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto